E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, terceiro vídeo do dia, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra diariamente conteúdos do Botafogo. Hoje, vocês estão acostumados com as lives, mas quem esteve aqui no canal ontem, viu que eu estava com alguns problemas na conexão. Devido a isso, liguei pra minha operadora aqui, né, de internet, eles vão vir aqui na minha casa amanhã, no final do dia, pra tentar arrumar. Nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre a entrevista coletiva de Bruno Lazzaroni a Botafogo TV, onde pude fazer uma pergunta para o técnico botafoguense e vou separar alguns pontos. Se você não viu na íntegra, o link da Botafogo TV está aqui embaixo, mas eu peço pra você, humildemente, deixa o like, inscreva-se se você não for inscrito, estamos indo para os 114 mil, faltam aí pouco mais de 400, então deem essa moral para este careca que vos fala. Bruno Lazzaroni falou algumas coisas na entrevista coletiva dele. Um ponto, Keisuke Ronda, e uma pergunta do Sérgio Santana, do setorista do Botafogo do Lance. Bruno Lazzaroni admitiu que vai conversar com o japonês para tentar saber o melhor posicionamento, se é como volante ou até mesmo como camisa 10. Se o Japa tiver ali no seu íntimo a vontade de atuar um pouco mais à frente, o Bruno Lazzaroni irá adiantá-lo para ter um melhor desempenho. Vamos ver a resposta do Bruno Lazzaroni. Ainda vou ter uma conversa pessoal com o Munda, mas acho que ele é um jogador inteligente, um jogador mais alto cabarito, e ele tem que se sentir confortável dentro de campo, e vamos tentar de alguma maneira ou de outra, conversar com ele, saber as opiniões dele, que realmente foi feito com o Paulo, entre ele e o Paulo, acabou decidindo pelo posicionamento dele, mas agora ele está revoltando de lesão, não sabendo ainda se vamos poder contar com ele para domingo, mas eu tenho total confiança, independente da função que ele estiver exercendo, e ele vai nos ajudar bastante, e vem ajudando a tentar. Vou colocar para vocês também a pergunta que eu fiz para o técnico Alvinegro. Comparei o momento do ano passado, quando ele treinou o Botafogo contra o Goiás, com o momento atual, e pedir para ele falar ali o que ele quer repetir para a partida de domingo contra o Fluminense. Um abraço Bruno, aqui é Thiago Franklin do canal do TF, boa sorte neste seu novo desafio no Botafogo. Ano passado você assumiu o clube numa situação bem parecida. Barroca foi mandado embora após o jogo contra o Fluminense, e você treinou e venceu o Goiás. Qual lição que você usou naquele momento que você espera utilizar no confronto contra o Fluminense neste domingo no estádio Nilton Santos. Novamente, boa sorte neste seu novo desafio. Obrigado Thiago. Em todas as oportunidades que eu tive aqui em assumir, minha principal função é tentar passar confiança para os atletas, e demonstrar para eles a capacidade e a qualidade que eles têm, e que já demonstraram isso em algumas outras oportunidades. Então, meu papel inicial é passar confiança a eles, e tenho total confiança na capacidade deles, e a gente sair dessa zona da confusão o mais rápido possível. Então, se você não assistiu a entrevista coletiva do Bruno para a Botafogo TV, o link está aqui na descrição. Muito obrigado a Botafogo TV por ter cedido estas imagens aqui para o canal do TF. Pontão Médico Marcelo Benevenuto voltou a treinar com bola. Está à disposição de Bruno Lazzarone para o jogo de domingo contra o Fluminense. Guilherme Santos também, mas este eu acho que é um pouco mais complicado de atuar. Talvez ele possa voltar contra o Palmeiras. Bruno Nazário fez fisioterapia hoje lá no estádio Newton Santos, e o pé, visivelmente, por imagens que ele divulgou no seu Instagram, mostram que está um pouquinho mais desinchado. Isso é muito bom. Vamos torcer para que a recuperação do camisa 10 seja muito tranquila. E além disso, o Marcinho apareceu fazendo ali alguns trabalhos com a preparação física do Botafogo. Jogador que, segundo alguns membros do comitê de futebol, não renovará o seu contrato, mas ele tem vínculo com o Botafogo até dia 31 de dezembro deste ano. Então, se ele estiver à disposição do técnico Bruno Lazzarone, se o Bruno Lazzarone quiser colocá-lo, irá, já que ele é um jogador que pertence ao Botafogo. Ausências de peso para o jogo contra o Fluminense. Nesuki Honda e Gatito Fernandes estão fora desta partida. O camisa 4 do Botafogo japonês, ele ainda segue com o tornozelo bastante inchado após aquela partida contra o Vasco da Gama, num lance em que ele torceu sozinho, continuou até o final do jogo, mas ele ficou fora. Vai ser a terceira partida consecutiva que o Japa estará fora. O goleiro botafoguense, segundo o Globosport.com, em que trouxe essa informação agora, está com edema ósseo no joelho e ficará fora do clássico. Gatito não atuou contra o Atlético Goianiense, não atuou contra o Bahia e também não atuará contra o Fluminense. Na próxima semana, o goleiro botafoguense vai se apresentar para a seleção paraguaia para a disputa dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí será reavaliado para ver se será cortado ou não. Para o jogo de domingo contra a equipe do Tricolor das Laranjeiras, a tendência, se todos os jogadores estivessem à disposição, que o Bruno Lazzarone mudasse o esquema tático, saísse da linha de 3 ali e voltasse à linha de 4. Mas o grande problema, novamente, é o meio campo do Botafogo. Ele não tem Guilherme Santos, que faz tanto o papel de extrema quanto o papel de volante, e também não tem alguns outros jogadores, no caso o Ronda. Perder o Bruno Nazário será um quebra-cabeça gigantesco para o técnico do Glorioso montar o seu time, montar a sua escalação. Estou achando que vamos novamente, segundo a matéria do Globosport.com, o Botafogo deve jogar com 3 zagueiros, mas vou aguardar o treino de amanhã para tentar saber mais informações a respeito disso, se o Botafogo vai com 3 zagueiros ou com uma linha de 4. Mas é complicado, são muitos desfalques e um momento bem tenso para o Glorioso. Uma outra novidade, Gustavo Cascardo fez seu primeiro treino com o Botafogo, já que o Paulo Autuori não queria que ele atuasse quando ainda com o Fernando, dentro das dependências do Alvinegro. Como o antigo lateral já não faz mais parte ali do grupo botafoguense, o Gustavo Cascardo fez o seu treino. Então é isso, muito obrigado por sua participação aqui no nosso vídeo. Me desculpem aqueles que curtem as lives, mas estou com um probleminha de internet, tanto é que o vídeo até vai demorar ao par mais do que o normal, entrou até um pouquinho mais tarde do que o natural aqui no canal, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtem aqui o canal do TF, indiquem aí para alguns dos seus amigos. Amanhã às 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias aqui no nosso canal, que é o canal do TF, o canal feito para o torcedor botafoguense. O roxinha é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui com Deus e vamos fogão. Beijo para todos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho